Hum, hoje é dia de mais um grande sucesso das novelas brasileiras, belíssima, com Lima Duarte, Glória Pires, Fernanda Montenegro, Tony Ramos e um super, um mega elenco, claro, só podia dar num grande sucesso. Grandes foram os personagens e grandes essa história e muitos atores que estiveram nela. Alguns se foram e é hora de eu te contar um pouco. Antes, curte, comenta, compartilha. Bloco Social Belíssima começando. Oi gente, e aí, tudo bom? Hoje é dia de relembrar um grande sucesso das 21 horas da TV Globo. Belíssima foi ao ar em 2006 e, claro, deixou muita saudade. Escrita por Silvio de Abril, ela contou com a participação de Glória Pires, Tony Ramos, Fernanda Montenegro, Vivendo Bia Falcão. Teve também Cláudia Raia, Marcelo Antony, Reinaldo Giannechini, Lima Duarte, Irene Ravache e muito mais. Bom, essa história se passou em São Paulo, contava histórias de imigrantes brasileiros, de uma mulher malvada que vivia sobre a moda e, claro, teve outros grandes atores, personagens que conquistaram o público e que, infelizmente, se foram. Vamos relembrar. Vamos começar essa homenagem por Ada Chaleziovi. Ela viveu a Esté, uma personagem que vivia em conflito com a personagem de Cláudia Raia. A atriz faleceu aos 63 anos em outubro de 2015, vítima de câncer. Muita gente também pôde curtir a Ada em Os Canalhas, seu último trabalho pra TV, em 2014, cheia de charmes, passioni, amor à vida, belíssima. Ela também fez teatro, cinema e era considerada uma boa atriz brasileira, admirada por muitos. Já Carlos Manga não era ator, mas viveu ele mesmo em belíssima. Bom, ele que era diretor, produtor, estreou no cinema brasileiro em 1952, na TV brasileira em 1963. Faleceu aos 87 anos em setembro de 2015. Afinal, o que querem as mulheres de 2010, o especial da Globo, foi seu último trabalho na TV. Mas, com certeza, você já deve ter visto Os Trapalhões, Chico City, Chico Anísio Show, coisas que ele produziu. Gian Francesco Guarnieri sempre foi considerado um dos melhores atores brasileiros de todos os tempos. Italiano, ele viveu pepe nessa história. O ator acabou passando mal durante as gravações de Belíssima, sendo internado em São Paulo, mas acabou falecendo aos 71 anos de insuficiência renal crônica, em setembro de 2006. Esperança, Terra Nostra, Vidas Cruzadas, A Próxima Vítima, foram alguns de muitos, mais de cinco décadas dedicados ao cinema, ao teatro, à televisão brasileira. Ítalo Rossi sempre viveu personagens um tanto quanto humorísticos, engraçados, mas, em Belíssima, ele foi o Dr. Meteiros, um advogado completamente sem escrúpulos, capaz de fazer tudo para agradar Bia Falcão, Fernanda Montenegro. O ator faleceu aos 80 anos, em agosto de 2011, por problemas respiratórios. Toma Lá, Dakar, de 2008, foi seu último trabalho na TV. Ele também fez Esplendor, Cubanacan, Araponga e teve mais de cinco décadas dedicadas à dramaturgia. Nelson Xavier foi outro grande nome que participou de Belíssima. Ficou imortalizado no cinema com os filmes onde interpretou Chico Xavier. Nelson, nessa história, viveu Bento Pereira, um homem um tanto quanto contraditório. Não sei se bom, se ruim, aos 75 anos, ele faleceu em maio de 2017, vítima de câncer. Babilônia foi seu último trabalho na TV em 2015. Com Joia Rara, ele ganhou o Emmy Internacional. Ele também trabalhou em Gabriela e fez várias outras novelas na TV. Serafim Gonzalez viveu Kiki em Belíssima, um homem que era amigo de Bia Falcão, personagem de Fernanda Montenegro. O ator faleceu aos 72 anos, em abril de 2007, por problemas respiratórios. Cristal, do SBT, em 2006, foi sua última novela. Mas ele também fez novela na Record, como Escrava Isaura, Marisol, Chiquititas no SBT e Mulheres de Areia na TV Globo. Um dos poucos atores a participar das duas versões da novela. Já o diretor e também ator Vitor de Mello viveu seu primeiro personagem na TV brasileira. Ele foi o Humberto Moraes. Apesar de ser pai da Vanessa Lois, sogro do Tiago Lacerda, ter estreado no cinema na década de 60, essa foi sua primeira novela. Ele faleceu aos 70 anos, em 2011. Também trabalhou em Caras e Bocas, A Favorita, Sete Pecados e O Profeta. E aí, quer saber mais sobre as novelas brasileiras, matar um pouco da saudade? Vê outros vídeos aqui no seu canal Bloco Social e segue a gente nas redes sociais, no Instagram, arroba Bloco Social. A gente está lá esperando por você. Tchau, tchau.